A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse é o nosso quadro O Católico Responde, e eu estou aí respondendo algumas perguntas que são feitas nos comentários do meu vídeo. E a pergunta de hoje é, é verdade que nem todos os homens ou mulheres morrerão? É verdade que nem todas as pessoas morrerão? Então, aqui em Gênesis, a palavra de Deus diz que o homem é pó e ao pó retornará, certo? Mas nem todos nós morreremos. Aí você pode dizer, como assim? Isso mesmo, nem todos nós morreremos. E a palavra de Deus dá testemunho para nós a respeito disso. Por exemplo, aqui na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, Eis que eu lhes revelarei um segredo, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. Então, nem todos morrerão. E isso acontecerá no abrir e fechar de olhos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, aqui você pode ver, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, Nós que estivermos vivos, por ocasião da vinda do Senhor, não passaremos à frente daqueles que morreram. Ele diz, por ocasião da vinda do Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo, o toque da trombeta divina, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, ou os que estivermos vivos, por ocasião da vinda de Cristo, seremos transformados. Ou seja, o nosso corpo, por ocasião da vinda de Cristo, eu e você, por exemplo, se Jesus voltasse agora, eu e você que estamos vivos, você que me escuta e eu que te falo, não morreríamos, mas ao contrário. Segundo aqui, o que diz o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, como eu falei, nem todos morrerão, mas seremos, todos nós que estivermos vivos, por ocasião da vinda de Cristo, seremos transformados. Ou seja, o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, o nosso corpo perecível será revestido de glória, o nosso corpo psíquico será transformado em um corpo espiritual. E assim, como diz na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, todos nós seremos levados ao encontro do Senhor para o grande julgamento, o julgamento universal. Cremos aí no julgamento particular, toda pessoa depois de morta, assim que morre, se apresenta diante de Deus para o julgamento particular. E no final de tudo, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, todos se apresentarão diante do Senhor para o grande juízo final. Então, nem todos nós morreremos, mas todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios e também aos Tessalonicenses, e em todas as igrejas ele falava isso, seremos transformados. Espero que você tenha gostado do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos. A resposta de hoje é, nem todos nós morreremos, mas todos nós seremos transsubstanciados ou transfigurados em um corpo glorioso pela ocasião da vinda de Jesus. Deus abençoe vocês. Aqui atrás está a minha paróquia, que esse ano está completando 400 anos de existência, e vamos celebrar o jubileu de 400 anos. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo.